Remada, curvada, supinada com elástico. Supinada porque a palma da mão é voltada pra frente, no supino, como o Paulo está fazendo aqui. A mão passa o mais próxima possível do com região umbilical, no bumbinho. Primeiro movimento, tração, recua as costas, ombro pra baixo, pra fazer pressão nas dorsais. E no final a gente alonga. A polia, o elástico que você estiver utilizando, você vai botar aqui embaixo, na posição mais pela baixa, pra que você consiga manter a posição curvada e dar tração pro movimento.